Salve galera, salve aqui quem fala o Nick, eu sou o Kiko, mais um vídeo pra vocês e galera o seguinte é mais um episódio da nossa série de Resident Evil Outbreak E a gente põe o último episódio aqui, e bom, vamo lá, vamo continuar Putz, eu tenho que botar a válvula aqui né, eu deixei ela pra trás cara Só que eu acho que ela tá... Aqui ó, tá aqui Então o que eu vou ter que fazer, eu vou ter que descer Tá, vamo lá pegar o item né, e quando eu pegar eu volto com vocês, demorou? Beleza ó, tô aqui já no lugar Isso aqui é o que mesmo? Chave de fenda Mano, pega a chave de fenda Tá Eles não estão parando Obrigado Eles não estão parando Aí ó Vamo lá agora usar a manivela E... até agora eu não encontrei a Yoko né, é verdade Será que a gente vai encontrar ela também? Espero que sim né cara Tá certo ó Aproveitar pra salvar o jogo também Pra prevenir Já era, vamo lá Vamo, 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 vamo Vamo Eu acho que alguém tá muito ferrado Mas muito ferrado Mas é isso né Mas é isso né Quis Fazer sacanagem com a Yoko ó Bobona Hehehe Tá legal É eles... é... vamo lá Vamo subir aqui então Beleza Beleza Passagem área C Quinto andar do subsolo Será que é assim que fala mesmo? Quinto andar do subsolo Ou quarto andar do subsolo Será que é assim mesmo que fala véi? Procadmercial Querida de Deus Eu me honro Alô Ei você! Valeu Documentos no chão Beleza, ó Quem quiser ler, já tá ligado no procedimento, né E, ó, opa, tem uns códigos aqui, hein Tá Beleza Vamos lembrar disso A personagem tá fechada, o que vai acontecer aqui? Ó, dá pra gente atravessar aqui, ó Passagem de emergência Aqui no Tandar, do subsol Eu não sei se é assim que fala mesmo, mas eu vou falar assim, tá bom Faço a menor ideia se é desse jeito mesmo, mas Tanto faz Help me! Ah 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 no chão com setembro um e meia quatro visitantes verificando a possibilidade de cenários não me convidado senha nenhuma a gente tá achando umas coisas aqui são bem interessantes cara eu tô entrando nos buracos aqui velho não tô entendendo nada mas tamo indo você viu o que estaria fazendo aqui é logo a menos que queria ser como eu ok mano Vá! Tá Tá, vamos sair daqui A gente vai ter que achar então um cartão Que provavelmente deve estar em alguma outra sala que eu não fui ainda E a gente tem alguns códigos também que a gente encontrou numa nota É, um nome de usuário com senha também Então a gente vai descobrir isso aí logo logo, qual é a utilidade disso Então enquanto isso, vamos... Vamos só... Explorar mais Vamos lá Demorou Deve ter alguma coisa aqui pra cima cara, não é possível Tem que ter alguma coisa Tem que ter alguma coisa Tem mais uma porta, mas acho que não vai dar pra entrar não Parece que tá congelado né Ah, vai dar sim Beleza Passagem aérea Oeste, quarto andar do subsolo Aí, tô com pouca munição já também Ah não Não Não, 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 não Não Eu aceito tudo, menos Hunter Não Não, nem ferrando Não 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 Eu não, não Eu não aceito isso não Ó Ó galera Eu tenho mais Eu tenho três Nêmesis aqui Mas é um bicho Bicho Lá do 1 Não 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 Eu Não Não Eu Papéis no chão, quem quiser ele já está ligado. Vai ter uns... Umas coisas aqui, cara. MA125R Não sei. Olha, os bancos estão congelados, eu tenho que derreter o gelo antes. Eu tenho que derreter o gelo logo, quer dizer. Pegue um item especial, legal. Cara, deixa eu salvar o jogo de novo. Beleza. Tá, então eu tenho que descongelar esse negócio. Obrigado. Ah, esse aqui é um item de arma, pô. Achei que era um item de chave. Parece que eu não tinha descartado ele ainda. Mas vamos saber, vamos saber. Tá, então aqui tem que descongelar. Certo. O que mais? Preciso de um código, um cartão, quer dizer. Para abrir a porta lá no... Onde tinha um cara morto lá. Ah, aqui também tem que ter um cartão, beleza. Aqui é o quê? Tá muito bem fechado. Isso aqui abre, será? Aparentemente não. Mais uma coisa aqui. Quem quiser ele já tá ligado, né? Ok. E cara, eu fiquei com vontade de jogar Resident Evil Outbreak. Calma aí. Assim é tão fácil como é a esperança. Tá. Temos muitas informações até agora, hein. O que que eu ia falar mesmo? Ah, é. Uma das vontades de ter... Que me deu de jogar Resident Evil Outbreak, velho. Não é só porque eu tava com vontade mesmo, né? Pra completar mais ainda a nossa série e tal. Nossa saga de Resident Evil no canal. Mas é porque eu também tô jogando... Tô assistindo, quer dizer. Do Walking Dead, tá ligado? De novo. E aí eu fiquei com vontade de jogar Resident Evil. Doido, né? Vem aqui, pega esse aqui, ó. Tem espingarda, né? Tem espingarda, né? Eu vou pegar isso aqui. Isso é isso! Beleza. Vamos vir aqui. Então, eu tô assistindo o Walking Dead de novo. Eu tinha parado acho que na oitava temporada, tá ligado? Aí eu comecei a ver tudo de novo e agora eu tô na oitava. Recentemente. Onde eu tinha parado. Fiquei triste, velho. O Glenn morrendo lá é sacanagem. Maldito nigga. Mas vamos lá. Esse lugar aqui a gente não tinha vindo ainda. Eu não tinha vindo ainda. Nem deveríamos. Não! 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 Boa. Matamos. Tem uma erva verde aqui também, ó. Que eu vou usar também. Tá, calma aí. Chave da plataforma. Plataforma está gelada e não vai se mover. Fica tudo congelado nesse lugar aqui, velho. Devolver a plataforma. Vamos lá, David. Desce aí. Valeu. Tá, a gente tem muita informação, né? Só que... Eita, calma aí. Tem uma coisa aqui. A gente tem muita informação, mas tipo... Cartão do laboratório. É quase que eu não vejo isso. Cheguei, mano. Você tem quantas balas. Hum... Me dá isso aqui, vai. Isso é isso. É. Não pode ser. Você tem quantas balas que você não pega isso aqui, velho. Pega aí, velho. Ô, Alice. Tá me zoando, pô. Peguei aqui. Acho que ela deve estar lotada já do item, né? Tá, de boa, então. Ah, um grande arranhão. Acho que é uma pistola, né? Não, parece funcionar o elevador. Tá bom, então. Seguinte. Deixa eu vir aqui desse lado. Tá bem nem vindo aqui, né? Agora não adianta nada. Isso aqui é uma erva azul. Tá. E aí, doutor? Tem espaço aí com você? Tem, mas agora a gente não precisa de nada, não. Firmeza, firmeza, firmeza. É... Pegamos o cartão. Só que tem dois lugares que eu sei que pode usar o cartão. Só que eu não sei qual deles é o certo. Na dúvida? Vamos nos dois. Tem um aqui nesse lugar que a gente tá agora. Passagem... Nem li o nome mais... Tem um aqui, ó. Hello. Beleza, dá pra usar. Legal. Ah, viado. Olha ele aqui, mano. Ele tem uma impressão digital? Tem mesmo que escanear. Claro. Deixa eu ver o que que tem aqui. Acho que aqui é daquele... A alavanca, né? Que tá congelada. Que eu tenho que descongelar pra pegar. Devo ter entrado aqui por poder, então. Olha aí, ó. Nossa, eu tô... Meu nível de infecção tá aumentando, véi. Será que se a gente curar, usar o spray aqui, o negócio melhora? Não sei, né? Mas vamos meter o pé daqui, vai. Vamos lá pra aquele outro lugar que a gente pode usar o cartão. Eu não sei se é lá. Se lá a gente pode usar ele também, quer dizer. Mas a gente não tem muita escolha agora, né, cara? A gente não tem muito... Muito lugar pra ir no momento. Ou é lá. Ou é lá. Vamos lá, então. Beleza, ó. Tamo aqui de volta. Vamos ver se é aqui que a gente vai usar o cartão. Se for, armou. Se não... Vou chorar. É aqui mesmo. Cara dramática, né? Se não for, eu choro. Mas beleza. Laboratório de informática. Quinto andar do subsolo. O que que vai ter aqui? Eu lembro que aqui tinha um... Um baita de um... Como é que fala? Uma borboletona gigante, né? Erva verde. Um enorme casulo. Ah, beleza. A gente inseriu nossa... Nossa digital, né? E agora a gente pode entrar naquela sala lá, velho. Vamos lá, então. Agora eu sinto que... O que eles desgraçaram do Hunter vai acordar, velho. E eu tenho como matar eles? Talvez. Mas provavelmente eu possa... Morrer miseravelmente. Hunter, mano. Sério, mano, velho. Se você tá assistindo o vídeo e você acha o Hunter da hora... Mano. Vai se trotar, velho. Realmente. Porque o Hunter não dá, mano. O cara é rápido. É chato. Se tem dois ainda é o inferno. E se você tá com pouca vida ou se você tá moscando, sei lá. Ele dá um hit no C e você perde a cabeça. Literalmente. Então, bicho. Tá, aí é uma coisa que eu não... Que eu não gosto. Hunter. Maldito bicho. Calma aí. É... Bala de 9mm, tá? Cano de ferro. Beleza. É... Vamos lá. Vamos colocar a nossa digital lá naquela porta. E com isso a gente consegue... Consegue abrir aquela porta. Certo? E atrás daquela porta eu não me lembro o que vai ter. Mas provavelmente seja algo relacionado ao... Como que fala? É... Esse negócio que tá tudo congelado aí, né? Talvez lá a gente consiga... Desligar, né? Caguejei aqui. Eu ia falar desbloquear, mas saiu desligar. Talvez lá a gente consiga fazer isso, né? Então, antes de tudo... Salvar o jogo, né? Porque eu não sou besta. E beleza, vamos lá. Já era, ó. Tamo aqui já. Vamos ver se vai funcionar agora, né, cara? Ai, que susto com esse Hunter de novo. Beleza, abrimos. Sala de cultivos, quarto andar do subsolo. Vamos lá. Tem duas coisas boas... Não. Tem uma coisa boa e uma coisa ruim sobre descongelar o lugar. Primeira, que é a boa. A gente vai descongelar o lugar. E... Consegui... O que que é isso aqui? Pera aí. Tá, e com isso a gente vai conseguir... Mexer em algumas coisas importantes. Não pode ser. Mãe, me dá essa arma, velho. Essa munição, quer dizer. Isso é isso! Deixa eu ficar com ela. Isso é o que eu precisava. Maçarico. Maçarico. Não, calma, calma, calma. Maçarico, será que a gente vai ter que usar o calor dele pra descongelar alguns lugares? Cara, não sei, viu? Deixa eu deixar isso aqui pra trás, porque eu acho que a gente não vai precisar usar mais ele, não. Isso aqui a gente taca nos bichos. Deixa eu ver esse daqui, velho. É a mesma coisa. Não que seja ruim, né? Longe disso. Mas será que é só isso mesmo? É, acho que é esse mesmo. Vamos lá. Obrigado. Vá agora. Alguém me ajuda. Sim. Vamos lá. De sobra. Essa é a questão. Onde eu vou usar o maçarico, velho? Ai, não faço a menor ideia, cara. Esse Hunter aqui, velho. Deixa eu ver aqui. A gente já tá perto mesmo, né? Deixa eu ver aqui pra ver o que a gente pode fazer. Se é que a gente pode fazer alguma coisa. Se puder, beleza. Progresso. Caso contrário. Ferrou. Calma aí. Vamos lá. Chegamos aqui. Ah, dá pra usar assim. Beleza. No laboratório gelado. Quarto andar do subsolo. Vocês entenderam, né? O que aconteceu. O que? Não, não é por causa do negócio gelado, não. Falei do Hunter mesmo. Mas tá ferrado, velho. Muito ferrado. E vocês vão sofrer comigo, viu? Vem com essa, não. Mas antes. Deixa eu salvar o jogo. E... Nossa, 26 minutos, né, cara? Hum... Bom, galera. Eu vou fazer o seguinte, né? Não tô com medo nem nada mesmo. Mas eu vou encerrar o vídeo por aqui. A gente continua aqui mesmo no próximo episódio. Então, se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Ativa o link pra eu postar mais vídeos pra vocês receberem notificações. E é isso, mano. A gente vê no próximo vídeo. Pra um sofrimento... Né? Bem provável. Valeu, falou aí. Fui.